Chefe, é hora da gente caçar! A pedra O nome das cavernas! Encontra o bronze Deixam a minha tripa em paz! Acha que podem ganhar de nós? Do diretor de A Fuga das Galinhas e Wallace Gromit Eu não quero chamar atenção O Homem das Cavernas, 5 de abril nos cinemas